Não é a primeira vez que a SC-305 de Santa Catarina é motivo de reclamação de usuários da via. Novamente a comunidade colocou placas e cartazes neste ponto, na rodovia no distrito de Presidente Juscelino, próximo à cidade de São Lourenço do Oeste, entre as queixas, má conservação, acidentes e a falta de sinalização, e pede para que as autoridades resolvam a situação precária. Não tem mais condições de transitar nela e a gente quer uma palavra do governo que eles digam, a gente vai fazer ela, mas com data e fim para terminar, porque a gente está cansado de enrolação. A Inês Colossi, usuária da rodovia, está indignada com os problemas e na última passagem por aqui ficou no prejuízo. Estávamos indo para a cidade para resolver umas questões lá na prefeitura e tivemos o desconforto de estourar o pneu agora, aqui, nesses buracos. O pneu já havia sido substituído quando a Inês gravou a entrevista. O que falta aqui é um pouco mais de atenção e investimentos para resolver todos os problemas. É uma rodovia estadual que, infelizmente, não tem mais o que fazer, não dá nem mais para tapar buraco. O Estado, com certeza, com a vinda dela, vai começar a dar uma resposta. Tenho, pelo menos, fé e esperança que isso aconteça. A governadora, em exercício do Estado de Santa Catarina, esteve conversando com os moradores e, em entrevista coletiva para a imprensa, afirmou que os problemas das rodovias do Oeste Catarinense, principalmente da SC-305, já são de conhecimento do governo. E veio com a intenção de resolver o problema, que está sendo reivindicado há tempo. Correr atrás de recurso para a gente revitalizar essas rodovias. E muitas precisam de duplicação, enfim, a gente escoa a produção, a gente recebe matéria-prima, sem falar da vida das pessoas, a qualidade de vida que não se tem com essas rodovias aqui. E o principal que eu vejo é que, se a gente tivesse infraestrutura de qualidade aqui no Oeste, a nossa produção seria muito maior, a economia seria muito maior. Muito se perde em função das rodovias. O propósito da governadora com a visita foi atualizar as informações sobre as rodovias federais e estaduais da região para buscar recursos para a revitalização. A gente está documentando tudo, filmando, fazendo fotografias, enfim, pegando o máximo de dados possíveis para que eu possa chegar lá e usar no meu convencimento, né, que a gente precisa fazer e entregar essa obra para a sociedade, porque não tem condições, é uma das piores do Estado, né.